Zeca nas realizações, é isso aí, ó. É a vida, hein. Isso aí é uma viagem de negócio, já resolvi, voltei. Quando chego em casa, ó. Bujão de gás seco. E o pior. O botijão da mascada que é a despesa. É. Você quer comprar uma casinha? Você fica pensando, se paga a casa ou se paga o bujão. Esse é o Brasil velho lascado. Esse é o Brasil velho lascado. Teve um tempo aí que o cabra não sabia. Se juntava um dinheirinho pra comprar uma casa pra morar ou se comprava feijão. Que o feijão tava mais caro do que um terreno. É, fizeram até vídeo aí. Vinha um assalto assim pra tomar... O pessoal descia do carro ou da moto, pensando que era a moto. E era catando feijãozinho. Isso é um Brasil de piada. Esse é o Brasil de piada. Tamo virando palhaço na mão das leis aí. Leis do satanás. Leis do diabo. Entendeu? Favorece o... O marginal. Né? E rebenta o pai de família. Olha, ó. É brabo. Gás chegando a quase cem reais já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau